Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Nesse momento nós iremos orar, vamos fazer a poderosa oração da meia-noite. Esse horário é um horário espiritual muito forte e eu acredito que através desta oração você receberá o de repente de Deus na sua vida. Você sabe o que é o de repente de Deus? As pessoas que já são minhas ovelhas, eu já li, já expliquei. E você que está aqui pela primeira vez, eu vou ler um trecho bíblico para você entender por que nós oramos à meia-noite. A Bíblia diz assim no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudia os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O de repente de Deus só chega na vida de quem ora. Você ora, você faz a sua parte, você fica na sua posição como um filho de Deus, uma filha de Deus que ora, que busca a Deus. E quando você menos espera, o de repente de Deus chega, porque as coisas que acontecem de repente, acontecem no momento que nós não estamos esperando. Isso quer dizer que quando você menos estiver esperando, uma grande bênção virá sobre a sua vida, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, sobre todas as áreas da sua vida. Você crê? Escreve aqui agora, porque eu já quero orar. Escreve aí nos comentários, seu primeiro nome e a frase. Eu viverei o de repente de Deus. Escreva aí agora, ovelha querida. Os que estão aqui pela primeira vez, bem-vindos, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu falo isso em todas as orações. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Se você está aqui é porque ele tem um propósito na sua vida. A direção que eu te dou, que vai te abençoar muito, é que você se inscreva no canal. Aí embaixo, eu vou dar o passo a passo para você, tá bom? Você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Consegue ver aí embaixo? Você vai clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clica também. E depois, por último, você verá a palavra todas. Clique também na palavra todas. É gratuito. É a única forma de você receber as próximas orações. Meia-noite é um horário espiritual muito forte. E as pessoas que oram nesse horário, Deus, ele entra com providência. Deus, ele quebra as grandes correntes. Que todas as correntes que estão sobre a sua vida caiam por terra. Amém? Eu quero nesse momento orar. Vamos fazer uma oração muito, muito forte. Eu vou colocar o fundo de oração para nós orarmos. Aleluia. Eu quero que você agora se apegue com Deus. E que você agora ore comigo. Senhor, nosso Deus. E nosso amado e querido Pai. Nesse momento, meu Deus, nós entramos na tua presença. Nesse horário que nós sabemos que espiritualmente é um horário muito forte. E a tua palavra diz que o Paulo e Silas, dois filhos do Senhor, filhos de Deus, que tinham rotina espiritual. Eles foram presos, algemados injustamente. Mas no momento, meu Deus, da meia-noite, que eles começaram, meu Deus, a orar. Que eles começaram, meu Deus, a rotina espiritual deles. No horário da rotina espiritual deles. A tua palavra diz que o Senhor enviou uma luz naquela prisão. Que iluminou a prisão. Aconteceu um terremoto, as portas se abriram, as algemas foram quebradas. Eu quero declarar nesse momento, nessa madrugada, meu Pai, que tudo que é algema caia por terra. Tudo que representa algema na vida sentimental caia por terra. Tudo que representa algema na vida financeira caia por terra. Tudo que representa algema na família, na vida familiar, na saúde caia por terra. Bata em retirada que não prevaleça pelo teu poder, meu Deus, e pela tua unção. Pai, todos que estão aqui agora comigo nesse momento. E todos que receberem esta oração nessa madrugada. Através do teu filho e da tua filha que está aqui comigo. Que todos sejam abençoados, sejam livres, libertos de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você agora estenda a mão assim e diga assim comigo. Eu viverei o derrepente de Deus em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça e orasse assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diga amém. Diga glória a Deus. Amém? Que o derrepente de Deus chegue na área da tua vida que você mais está precisando. Amém, minha ovelha querida? Cinco da manhã eu vou voltar em nossa rotina espiritual. Mas antes de você sair, até você que está pela primeira vez. Eu quero que você deixe Deus te usar. Não saia daqui, não vá dormir antes de compartilhar essa oração. Tá vendo aí a palavra compartilhar? Clique. Você vai copiar o link dessa oração. E eu quero que você envie para doze pessoas. Doze. O número da multiplicação. Que as bênçãos de Deus venham multiplicadas na tua vida. Amém? Cinco da manhã voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Eu já te amo hoje.